Eu já amei o meu caro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem ver a bom Menina, fica à vontade, ele me passa a pescar Me liga mais tarde, vou adorar, vou dançar Já tá me ligando, tá te calado, é assim que você não vai ver Pra dançar, curar, até eu só raiar Já tá me ligando, tá te calado, é assim que você não vai ver Pra dançar, curar E hoje vai rolar Gustavo e imagina você Gustavo e imagina você E você, eu já, não quero, me pegar, me pegar, me pegar, me enamorar E hoje vai rolar E hoje vai rolar E hoje vai rolar E hoje vai rolar Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe!